Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 14 de março de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho e começamos com os destaques da edição de hoje. Investimento da Prefeitura de Uberlândia em saúde supera em mais de 100% previsão constitucional. Para atleta da Prefeitura e parceiros, é convocado para campeonato mundial de atletismo para síndrome de Dow. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Considerado o setor prioritário na Prefeitura de Uberlândia, a saúde municipal recebeu, desde 2017, mais que o dobro do percentual mínimo de investimento previsto constitucionalmente. Enquanto a Constituição Federal determina que as cidades apliquem nessa área ao menos 15% do seu orçamento, os valores aportados pelo Executivo Municipal sob a gestão do prefeito Odelmo Leão já chegavam a 30,67% há sete anos. Em 2023, esses investimentos alcançaram os 35,73% dos recursos públicos, superando em mais de 100% a previsão legal, resultando em 1,1 milhão de atendimentos realizados apenas nas oito unidades de atendimento integrado, as UAS, que são a referência em pronto atendimento da rede municipal. Somando às UAS os números da prestação de serviços em atenção primária, o que inclui 14 unidades básicas de saúde e 61 unidades básicas de saúde da família e dos diversos espaços que oferecem suporte multiprofissional à população, os atendimentos da rede municipal de saúde passaram de 3 milhões no último ano. Dados como esses transformaram em destaque nacional a estrutura de saúde promovida pela Prefeitura, que passou por importantes melhorias em sete anos da atual gestão, apesar dos desafios enfrentados no período, como crises econômicas e nacionais. Recentemente, o município chegou a liderar nacionalmente no programa Previne Brasil e no último ano foi a única cidade de Minas a estar entre as dez primeiras do país, com mais de 500 mil habitantes, classificadas com um bom desempenho na atenção primária à saúde, estando à frente das mineiras Belo Horizonte, Contagem, Juiz de Fora e de outras cidades brasileiras do mesmo porte, como Campinas e Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Confira as informações completas sobre os investimentos da Prefeitura de Uberlândia na Saúde Municipal no portal www.uberlândia.mg.gov.br Para atleta da Prefeitura e parceiros, vai para a competição na Turquia. O nome dele é Pedro Martins e é o mais novo convocado de Uberlândia para uma competição internacional. Para atleta que treina pela parceria entre FUTEL, Associação dos Paraplésticos de Uberlândia e Praia Clube, Pedro foi convocado pela Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais para integrar a seleção brasileira na segunda edição do Campeonato Mundial de Atletismo para Síndrome de Down. Ele competirá nas modalidades de lançamento de dardo, arremesso de peso e lançamento de disco. A competição será realizada em Antalha, na Turquia, entre os dias 19 e 26 de março. Vem aí a Cão Minhada. O evento propõe um passeio com pets no Parque Gávea no próximo domingo, dia 17, às 8h30 da manhã. A Cão Minhada integra a Programação Especial da Prefeitura pelo Mês da Mulher e terá Feira de Adoção, Atividades Recreativas e Doação de Mudas. A entrada será pela Portaria 2, com acesso pela Alameda das Copaíbas. A Prefeitura de Uberlândia está com um chamamento público aberto para que empreendedores locais atuantes na agroindústria de pequeno porte e startups participem da Feira do Agronegócio Mineiro, FEMEC 2024. Os interessados podem fazer a habilitação até às 6 da tarde da próxima terça-feira, dia 19. A participação é voluntária e sem contrapartida financeira por parte do município, que disponibilizará espaços de exposição por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Economia e Inovação. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira os editais. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em libras Amanda Valentim, responsável técnico Cristiano Silva, secretário municipal de governo e comunicação Marco Túlio de Castro Kaliman, Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti